Fala meus lindos, beleza? Trapaceiro aqui, cara. E bom, no vídeo de hoje eu tô de Yukio, tá? Na ranqueada, obviamente. Tô na conta do meu amigo, cara, aqui. De vez em quando eu pego a conta dele pra jogar, né? Tem mais que na minha, eu já peguei o épico, então... Tô dando uma jogadina aqui, né, cara? Mas enfim, tomo contra esse time de lá, um time bem OP, né, cara? O Arthur vai ser um pé no saco, acredito eu. Mas não vai ser algo ruim, não. Dá pra gente ligar, tá? O Yukio aqui, mano, eu curto muito esse boneco, cara. Vocês não tem noção. É um boneco muito bom, tá? Na selva ele é muito forte. Mas enfim, vamos tentar fazer um bom jogo, cara. Tem um Bink aqui lá. Eu acredito que essa anjo lá vai fazer corta cura, né, pra ele. É o necessário fazer, porque ele cura muito, cara. Ó, mid game, late game, Bink aqui cura um inferno, mano. Tá, beleza. Opa, dois aqui, tá, rapaziada? Boa. A gente já tá subindo pra gankar, não peguei meu nível 4 ainda. Peguei agora. O John vai tá lá embaixo, mano. O cara saiu só a finura, mano. Vou puxar o botinho de defesa física aqui. Opa. Defesa física não, defesa mágica. Reduzi também um pouco o controle que tem lá. Tem muito controle lá. Tá, ele já me viu. Se tivesse tratado a moita. É, agora você não escapou não, hein? Ah, é. Nossa, mano, que dano fez que eu tomei do John vai, cara? Tomei dois Kai 600, velho. Não vou nem pular. Confiei que a matéria conseguiu sair. Mas tomei muito slow do John vai e muito dano também, cara. Tudo bem, não foi ruim não, tá? Peguei aqui usando esse Bianche, mano. O ideal é que a gente não se mate tanto assim, né, pô. Porque a coisa que eu falo aqui sempre é o seguinte, mano. Quando você está com o boneco off meta. A prioridade com você com ele é você pegar mais vantagem com o boneco, tá? Porque já é um boneco que não tá ali naquele meta, né? Não é bem utilizado e bem encaixado assim, né? Então o ideal é que você pegue muita vantagem com ele. E, tipo, aproveite bem essa vantagem, né? Tô com 1.600 de hoje, tá com 1.800, cara. Pegou dois kills, né? Mas beleza. Vamos botar pro nosso farm. O Sun Sim matou o Arthur novamente, cara. É porque o Arthur bota a pressão em Sun Sim, mano. Eu não entendi, não, essa match não que ele tá perdendo. Pelo menos agora, no early game, o Arthur bota a pressão. O Fox já tá ali. Ó. Aliás, eu vacilou. Dá pra matar. Tá. Tá. Tá, enfim. Vou nesse mid, cara. Muito dano nesse bem aqui, cara. Esse aqui, velho. Porque eu vou ter que fazer uma defesinha mágica. Não tem jeito. O Arthur já tá aqui de novo, cara. Vou pegar uma vidinha aqui nesse minion. O monstro da jungle, no caso. E ver se tem jogo aqui em cima desse Arthur, né? Tem não. Tá. Deixa eu ver. Depois, por aqui. Tem muito dano. Não acertei o stun. Tive essa certa, teria matado. Meu Deus. Complicado. Não era pros caras terem morrido, não. Drag nasceu. Drag é deles agora. Não tão fazendo ainda, né? Ok. Vou fazer aqui o mais rápido possível. Boa. Mas dá pra fazer isso aqui, cara. Vem junto, ó. Tá. Vai, Fox. Boa, linda. Isso aí. Jogamos bem agora. Ah, galera. Pense que eu narro a partida. Eu narro não, tá, rapaziada. Eu jogo bem, mano. Quer dizer, eu jogo... Eu falo na hora, pô. É porque eu abaixo o som do jogo, porque senão fica aquela embaração, uma embaraçação, né, cara? Tipo, fica a minha voz, o som do jogo e a música que eu coloco de fundo, tá? Ah, trapaceira. O que você coloca a música? Porque meu fone não é um fone profissional de gravação, tá, rapaz? Então, quando eu faço a gravação aqui do vídeo, ele fica com um ruído de fundo. Então, tem que editar no aplicativo e colocar uma musicazinha pra poder ficar um som bacana, um som limpo, tá? Por isso. Mas, brevemente aí, mano, ao decorrer do tempo, a gente vai, vai ganhando uma graninha, vai se organizando, tá? E vai dar tudo certo. Eu já vou puxar aqui, mano. Boa. Eu já vou puxar aqui, cara. Quebra o estrela por quê? Porque tem muito tanque lá, tá? Então, eu quero dar o máximo de dano possível e infligir quebra de armadura neles, tá? E, obviamente, infligir mais dano. Mas, normalmente, eu fazia destruidor. Tá, limpamos o top aqui, mano. Não tem jogo muito, né? Só vou descer lá e pegar meu blue. Meu red, perdão. E manter a rotaçãozinha. Tipo, ó, de um hitar na frente, eu tô com 4.700, tá? É só você jogar na calma, cara. No cuidado que você consegue retomar a vantagem, tá? Que você havia perdido. O importante mesmo é não se afobar. É sério isso, mano? Como o John Wayne foi lá, ele tá recuperando o vidro e não vai vir agora, dá pra nós fazer isso aqui, ó. Tá, vocês vão pegar, confia, viu? Fox avançou o top lá, jogou muito bem, cara. Tipo, ela não perde tempo em TF desnecessário, isso é muito bom. E beleza, aqui tá safe, hein? Toma o 3-0-3, 3-1-3. Frag muito bom. Ah, porra. Ele contou com esse dano que ele tomou, cara. Vocês acreditam? Mano, aqui eu vou fazer logo o itenzinho completo, tá? Da jungle. Nossa, eu não vi esse Alesio aí. Ai, cara, que morte besta, mano. Acabei morrendo muito à toa ali, cara. Eu não vi o Alesio na moita, né? Não tinha noção que ele tava lá. E deu ruim. Tá, esse vídeo aqui não vai cair. Ah, ele já tá chegando. É, era pra não ter morrido, não, cara. Quero acabar com o jogo logo e... Cometendo esses erros aí, besta, tá? Bom, o TF vai rolar aqui. Ok, peguei aqui em cima do Arthur. Ah, você ficou pro Léo aí, meu filho. Boa. Boa. Triple kill. Nossa, o jogo é muito fino agora, hein, rapaziada? Eu vou puxar o destruidor, mano. E vou avançar esse bot, tá? A Fox já tá pelo mid, cara. Ela já tem uma sincronia comigo, não tem que saber o que fazer. Normalmente eu sempre fico falando com ela em cal. Então, é uma coisa que eu não preciso ficar chamando atenção pra ela. Isso é muito bom, cara. Tá. Vai nascer o blue dos caras, mano? Tu acha que me sola, Arthur? E quase sola, hein? Mas deixei na merda também. Eu tô achando que me sola, Arthur. E quase morrendo pro cara. Enfim. Puxar o destruidor aqui, mano. Tem mais dano explosivo. Vou subir naquele top lá pra avançar. E vou dar cal pra quem limpar aqui, ó. O importante é sempre ficar mantendo o wave limpa, tá, rapaziada? Dá avançada, cara. Isso é muito importante, tá? Toma o 8, 2. Pode atacar, irmãozinho, vai. A prioridade aqui agora é dragão overlord, mano. Já que a gente quer dar GG imediatamente. Tá. Eles já iniciaram voos lá só porque eu sou o dono do caçar, né? Auxiliar também. E evitar logo esse roubo. Beleza. Aqui o que eu vou fazer? Como o mid tá avançado, e a gente tá avançando o bode, vai ser top, tá? A gente vai manter pressão em duas lanes, cara. Ó. Ou vai lá, ou defende aqui. Um dos dois. Acredito que um vai defender lá. Nossa Senhora, mano. Mano, a gente que sabe jogar é muito chata, velho. Vocês não têm noção desse boneco, velho. É player que joga calmo com o boneco, né, cara? Ó. Tá vindo pelo top? Então o ideal é que a gente acompanhe ele, tá? Agora vamos só sincronizar aqui o mid e o top pra gente fazer esse avanço, cara, e tentar dar logo o GG. Boa. Boa. Aí. 9 barra 2 a gente tá, cara. Tô amassando nessa daqui. Jogo bom, agora é só jogar GG, mano. Tentar focar a torre, né? Nossa, mano. Tô tão forte que duas lapadas eu levo uma louca. Mas enfim, rapaziada. Galera deve estar se perguntando. Ah, trapaceira abandonou o top? Não abandoneu o top, rapaziada, né? Mesmo em quando aí eu gosto de jogar em outra lane, pô, expandir mais um pouco as minhas lanes, né, pô? Vocês verem aí que eu cometo muitos erros na jungle, mas só quem tá de fora vai reconhecer esses erros, né? Mesmo assim, ainda consegui jogar muito bem, cara. E era partida de promoção. Peguei o Grão Mestre nessa conta. E tá tudo bem. 10 barra 2, cara. E é isso. Todo mundo aqui jogou muito bem, principalmente a Fox, mano. E é isso. MVP, nota 16.0. E o time de lá, pra vocês dão uma olhada. Porcentagem de dano. Eu dei 32%. Eu já deu 28%. Senão eu já jogava muito bem, cara. Se bem que ela não pegou tudo aqui, assim. Mas enfim, cara. Espero muito que tenham gostado dessa gameplay, cara. Tchau, parceira ainda aqui. Valeu. Falou. E fui. E o time de lá. 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 Amém.